Que porra é essa, mano? Quer me beijar, porra? Viadagem do caralho A gente está fazendo o efeito do caralho Obrigado, eu vou bater Fim, eu vou bater Fim, eu vou bater Fim, eu vou bater Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui onde a galera caiu. Ah, todo mundo caiu aqui próximo ao cemitério. Provavelmente eles vão ficar por aqui. Eu vou continuar seguindo meu caminho lá pra baixo mesmo. Porque aqui eu fico mais tranquilo pra lutear. Bom, galera, tô aqui no servidor do Battle Royale. Depois de um ano sem jogar, aqui estou eu de novo. Eu tô aqui no mapinha de boscada aqui no servidor solo. Já virou rotina isso daqui já, né? Só jogo em servidor solo agora. Eu, portando pro lado contrário. Caralho, que animal. Eu tô... Eu tô aqui no centro do mapa aqui. Para que damos aqui ao oeste do cemitério aqui, ó. E eu tô indo aqui pro sul. Pro sul do cemitério. Tem umas casinhas isoladas aqui. E eu sempre caio ali pra lutear. Eu gosto de cair por ali. Tem uns caras me seguindo aqui já. Vai pra lá, filha da puta. Eu vou dar aquela caída básica lá e vou dar uma luteada. Já já eu volto aí, galera. Bom, tomara que essa casa aqui tenha spawnado alguma coisa. Opa, já achei logo um M4 de cara. Tem umas casas dessas aqui destruídas aqui e não spawnam nada pra gente pegar. Eu não sei por quê. Pô, essa aqui tem até mata dentro da casa. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Pô, dois binóculos em seguida. Opa, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui no chão. Apareceu pra me pegar o quê aqui? Opa, mirinha. Como é que não vê essa mira? Já tá fazendo os cios. Colete vagabundo, mas ainda assim é um colete. Mais Red Bull. Acho que essa roupa aqui não tem espaço não. Deixa eu ver. Quanto é que tem? Eu vou ficar com ela só por enquanto. Depois eu vou pegar outra. De preferência, uma roupa dos independentes, uma roupa verde. Bom, galera, o círculo já apareceu. Eu já tô dentro do círculo, mas eu vou ter que dar uma corrida ali. Eu tô a um quilômetro e pouco do círculo. Mas acho que eu vou naquela casa aqui ainda. Dá tempo de ir naquela casa ali de boa. Vou dar mais uma loteada ali. Eu já tô bem equipado aqui, mas... Vou ver se eu consigo achar uma arma melhor ali ou uma sniper. Tô com dois 5,5 meia aqui na mochila. Um na mochila e um na mão. Tô com um M4 na mão e um MK20 na mochila. Só que eu quero achar uma arma melhor pra poder pegar a galera à distância. Então, vamos lá. Tchau, tchau. A próxima atualização eu devo ficar fora do círculo. E o foda é que quem está no alto do morro ali, talvez não fique fora do círculo e eles vão ter visão de mim quando eu sair correndo. Droga, tomara que o círculo saia da direção do morro, que aí eles vão ter que avançar conforme eu for. Só para avisar galera, eu estou com esse M4 aqui na mão e estou com o MK20 aqui na mochila e estou com o supressor dele também. Essas foram as únicas armas que eu arrumei. Eu nem ia pegar o MK20, mas como tinha o supressor do lado, eu preferi botar ele dentro da mochila, já que tinha espaço mesmo. Porque não tem sentido você ficar com duas armas de mesmo calibre no inventário. Mas como uma está silenciada, isso pode ser uma carta na manga que eu posso usar lá na frente. Estou com bastante Magic Kit aqui também. Eu peguei um Colete nível 3 aqui. Eu estava com aquele Colete Vagabundo level 1. É, eu vou correr. O maluco ali, olha. Será que é ele que é o Sniper? Agora está. No, eu vou pegar aqui embaixo. É estado no c сказал. Foi eu que matei, nem percebi. Não entendi nada aqui agora. Ele estava atirando alguém ali em cima. Esse cara morreu mesmo? Estou na dúvida aqui agora. Eu dei um tiro nele porque ele tinha dado um headshot. Eu vi a bolha de sangue saindo, mas... Acho que não foi o suficiente não. Eu não queria atirar nele para... Para ele não entrar dentro do círculo e ficar atirando em mim. Porque eu estava na desvantagem, porque eu estava mais longe do círculo. Mas acho que tinha... Opa, tiro. Tinha mais gente atirando nele. Que porra? Vamos ver essa rajada, meu Deus. Estou escutando um... Carro ligado. Estranho. Cadê o sniper? Será que o sniper ficou fora do círculo? Ou era esse maluco que eu dei um... Um headshot ali e não matou? Estranho. Estou escutando uma porra de um carro ligado aqui na minha frente. Aqui na minha esquerda. Estranho. A droga já atualizou de novo. Eu vou Ali eftema. Qual o尽 вдłych vai estar no funcionário aqui. Está na company as situações... Quako lá? É o teu cara ligado. escapou ESCOLA ESCOLA QQ A TIRÓ E MIA DE ONDE? Foda, cara, esse colete Esse colete preto, velho, ele é sinistro Tem que dar uma caralhada de tiro pra poder matar os outros Não sei se foi esse cara que atirou em mim Esse tiro eu acho que veio da linha de cima ali, ó Tem que correr Tem que correr Tem que correr Quem tem que correr Deita, deita Cara, eu odeio esse bug, mano Você encosta nesse bagulho ali E o boneco sobe, mano Eu odeio isso Putz, naquela hora que eu Nossa, o mapa atualizou de novo Naquela hora que eu atirei no maluco ali Eu estava aguardando o M4 E eu pegar o MK20 Que está silenciado Só que o cara veio na hora, velho 60 segundos Deixa eu ver o negócio aqui Tá eu, o meio quilo E mais dois maluco Vou ficar esperto que esse meio quilo joga bem No último partido ele me matou no finalzinho Já constou os 60 segundos Já Foda que ali na frente eu não vou ter cover não Porra de um player Tem que correr, mano Sorte do caralho Ainda estou aqui dentro do círculo Cara, eu não consigo jogar com a arma destravada, velho E o foda é que pra curta distância é bom você usar ela destravada, mas Eu prefiro usar disparo único Opa O maluco aí na frente aqui Ah, pelo amor de Deus, velho Como é que esse cara não morreu, mano Puta que pariu Cara, eu tomo uma rajada de M4 Puta que pariu, mano Tá foda ultimamente Valeu, galera Fui Tchau Tchau